Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Se você já me segue no Instagram, você já viu que eu mudei a cor do cabelo. Então, né? Vocês já estão mais atualizados que o pessoal aqui do YouTube. Mas eu vim trazer um vídeo, então, pra vocês sobre contratos de trabalho, na verdade, né? Quais são os tipos de contrato de trabalho, como funciona pra trabalhar aqui na França, é uma pergunta que eu vejo bastante lá na minha caixinha do Insta. E eu espero que eu ajude vocês falando um pouco tudo que a gente pode encontrar aqui, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já dá o like e se inscreve no canal. Roda a vinheta! Bom, nesse vídeo, assim, eu vou fazer uma apanhada geral de vários contratos de trabalho que existem aqui na França. Alguns podem constar pros estrangeiros, outros não, dependendo, na verdade, do teu tipo de visto que você tá aqui. Então, se você quiser saber mais sobre vistos, né? Já deixa em comentários aí. Sim, Karina, eu quero saber sobre os vistos. O que que tem daí? Quais são as oportunidades e tudo mais? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, então, vai relacionar muito o teu tipo de visto. Vai dizer assim, não, mas Karina, esse trabalho, esse contrato de trabalho eu não posso aceitar porque eu tenho visto tal. Então, vai realmente... Depende da sua situação na França, realmente, né? Ah, não, mas eu não posso aceitar porque eu tô com um visto de turismo. Ah, porque eu tô com um visto de salariê, eu tô com um visto de não sei o que lá. Então, tem vários tipos de vistos diferentes. Então, quer dizer que, não necessariamente se você é um estrangeiro, se você é brasileiro e tudo mais, você não possa fazer certos trabalhos. Tipo, às vezes, pode dizer assim, ah, eu não posso trabalhar no supermercado porque o estrangeiro não trabalha no supermercado. Mas se você tiver algum visto, sei lá, que te permita fazer isso, você pode trabalhar no supermercado. Então, vai depender muito do tipo de visto que te permite ser residente fiscal e tudo mais aqui na França, tá? Então, eu vou falar todos os contratos de trabalho que eu conheço, que a princípio são todos, e ainda um bônus no final, que é realmente pra quem é da engenheira civil, por isso que eu sou mais ligada nesse tipo de contrato. Então, vamos lá. Bom, no total, são sete tipos de contrato de trabalho que existem, eu acho, eu acho mais ou menos isso. E eu vou contando pra vocês, né, do, digamos, do mais precário, do mais do comecinho, daquela coisa toda, até o auge dos... que todo mundo quer, que todo mundo quer essa... esse contrato, porque vai te deixar mais estável na França, e mesmo os franceses gostam desse tipo de contrato e tudo mais, que é o de carteira assinada, né, que é o equivalente no Brasil. Então, vou contar cada tipo de contrato, pra que que serve e como é que ele funciona, tá? O primeiro contrato se chama CUI, que é o Contrat Unique d'Insertion. Esse CUI, na verdade, não é muito pros brasileiros, tá? Porque geralmente é pros franceses ou estrangeiros, tipo... que pediram asilo, refugiado, esse tipo de coisa. Por que que eu digo isso? É um contrato bem específico, tá? Antes de especificar realmente que tipo de contrato é esse, eu preciso explicar pra vocês o que que é o Pôle Amploi. Pôle Amploi, gente, é um organismo que cuida dos empregos da França, assim, saber se a pessoa tá com empregado, se a pessoa tá desempregada. É ele que vai pagar o teu, por exemplo, o teu assurance chômage, que é a parte de... se você tiver desempregado, se você tiver, tipo, o teu FGTS francês, e é pra lá que você tem que ir, por exemplo, quando você tá desempregado na França. Todo mês, ou a cada não sei quantos meses, você tem que ir pra lá e falar assim, olha, por que que eu não encontrei emprego, ó, tô com dificuldade nisso, dificuldade naquilo todo. Então, às vezes, é o Pôle Amploi que vai encontrar um tipo de contrato desse pras pessoas que precisam, né? É um contrato que dá uma maleabilidade pro empregador, tá? Porque pra inserir pessoas que faz muito tempo que estão fora do mercado de trabalho, ou que tem algum tipo de dificuldade na vida, tipo, asilo, refúgio e tal, problemas que tem... pessoas que realmente têm muita dificuldade e porque eles têm menos nível técnico, sei lá, por exemplo, uma pessoa que usa o RSA, que se fala, né? O RSA é um tipo de ajuda, tipo, Bolsa Família francês. Então, é um contrato de inserção profissional pra ajudar esse pessoal a começar a trabalhar com alguma coisa. Geralmente, são empregos mais manuais, empregos mais simples. Então, é um contrato simples, né? Geralmente, com prazos curtos. Vai depender mesmo. Pra conseguir inserir essas pessoas de novo que têm algum tipo de dificuldade, né? Às vezes, têm dificuldade e deficiência também, né? Deficiência mental, física e tudo mais. Além de um baixo nível técnico, né? Tem... se agrega a isso. Pode ser um contrato que pode te ajudar a ter um tipo de emprego. Geralmente, não paga muito bem, né, gente? Então, temos um segundo contrato que se chama o Contrat d'Estagio, que é o Contrat de Estagio, tá? Aqui na França, geralmente, se você não faz o próximo contrato que eu vou falar, você tem... tá na faculdade, você não vai trabalhar ao mesmo tempo na sua área, né? No Brasil, a gente faz faculdade de engenharia civil, por exemplo, que é o meu caso. E você vai fazer um estágio na área direto, assim, desde o começo. Talvez no começo tu seja um pouco bolsista de pesquisa, alguma coisa assim, de laboratório. Pra depois já começar um estágio e trabalhar um, dois anos nesse estágio, nessa empresa. E ir, né? Fazer na faculdade ao mesmo tempo e... e dá-lhe. Aqui não. Aqui, geralmente, tu faz a faculdade. A faculdade, às vezes, é em período integral. Então, muitas faculdades, principalmente as privadas... Você vai ter aula das sete às cinco da tarde, com um buraquinho na quinta-feira. Tipo, que não tem aula à tarde na quinta. Ou outro dia da semana, depende muito. Porque esse buraco, às vezes, é pra atividades escolares. Então, realmente, não dá pra trabalhar na área. O que acontece é que tem gente que trabalha, os estudantes, né? Eles têm outros contratos, né? Contratos de... Já tô adicionando já no meio do negócio. Contratos de pequena duração, contratos saisonnier, contratos de tom parcielha. Esses dois aí, que é tipo pra você ser garçonete, você trabalhar no final de semana. Pra você dar um dinheirinho a mais, pra você conseguir ajudar nas contas, né? Você conseguir estudar ao mesmo tempo, somente muitos pessoas brasileiros fazem isso, né? Fazem trabalhos de babá, fazem trabalhos super diferenciados, que são em regra, que fazem esse tipo de contrato, tá? E mais um contrato de estágio, é bem específico, que é um contrato, que nem no Brasil, né? De estágio obrigatório, vamos supor assim. Então, nos franceses, numa faculdade normal, né? Se você entra na faculdade, normalmente eles têm três tempos, três períodos que eles fazem com... fazem estágio, né? O primeiro estágio, se chama estágio ouvrier, que é o estágio de... Ouvrier é pedreiro, tipo, estágio de pedreiro, vamos supor assim, que você vai realmente botar a mão na massa. Então, durante dois meses, tu vai fazer um estágio, às vezes pode ser renumerado ou não, tá? Nesse caso, eu acho que o estágio pequeno não precisa ser renumerado. Mas os maiores, sim, tá? Todos têm que ser renumerados, tem um mínimo pra ganhar. Tá? Então, esse é o de dois meses no começo da faculdade, vamos supor assim. Aí, depois, no quarto ano da faculdade, que é o M1, que é o primeiro ano do mestrado considerado aqui, esse aí você vai ter um estágio de quatro meses. E daí, você vai ser renumerada também. E daí, o valor é mais ou menos entre... a partir de 500 euros por mês no estágio. E, nesse caso, você não faz faculdade, tá? A faculdade para, tipo, porque todo mundo está em época de estágio. Então, não tem. Você ou você estuda ou você faz estágio. Tipo, não tem os dois ao mesmo tempo. Então, assim, ah, o estágio... você tem um período pra cumprir esse estágio, né? Entre setembro e, sei lá, fevereiro do outro ano. E você tem que mexer, botar quatro meses ali de estágio, sabe? E você só faz isso. E você vai trabalhar o horário normal. Então, você vai trabalhar das 8h às 6h, das 9h, sei lá o quê. Então, você não faz a faculdade ao mesmo tempo. E a mesma coisa ocorre no quinto e último ano, quando você vai fechar o teu ano, você vai fazer mais um estágio. Que daí, esse estágio é de seis meses. Então, é o último estágio, que é aquele estágio que você vai se formar. E daí, você vai fazer um... você pode fazer um estágio na faculdade pra fazer um mestrado stricto sensus ou um lato sensus, que daí é uma faculdade aberta, que daí você já faz, tipo, uma pós-graduação equivalente no Brasil. E daí, você já continua na empresa. Daí, você faz um relatório, né, desse estágio e tal. E daí, eles podem te empregar, ou você vai ter que procurar outro emprego. Que daí, já fica mais difícil, né? Geralmente, primeiro emprego é sempre mais difícil, por conta da experiência. E aí, por aí vai. Mas é só isso, gente. Por isso que, às vezes, fala que os franceses não têm experiência, os europeus não têm experiência e tudo mais. Porque eles, às vezes, só fazem realmente esse estágio de seis meses, sabe? Enquanto a gente já trabalhou durante dois, três, quatro anos, que muita gente já entra na faculdade, já trabalhando. Então, realmente, em questão técnica, eu, pessoalmente, a gente é muito forte brasileiro. E isso tá tendo reflexo, sabe? Muitos brasileiros que vieram pra cá e fizeram estágios, acabam tendo uma boa impressão. Então, gente que já teve contato com estrangeiro do Brasil, tem lá uma pressão. Então, quando sabe que é brasileiro, às vezes, até gosta, tá? Até gosta. Então, isso é muito bom. Muito obrigada a todas as pessoas que vieram antes e que conseguiram cortar essa barreira, né? Que estão ajudando cada vez mais a inserção no mercado pra alguns brasileiros que querem se aventurar aqui. Ah, o que pode acontecer também que os franceses, às vezes, fazem é ané de séjour. O que é uma ané de séjour, né? É tipo, eles param um ano. Realmente, eles não... Eles fazem um buraco na faculdade como se tivesse trancado a faculdade durante um ano. E lá, eles fazem, às vezes, um estágio de séjour. Então, não é todo mundo que faz, porque, às vezes, aumenta o teu tempo de graduação. Tipo, em vez de fazer cinco anos, assim, seis, por exemplo. E você faz esse estágio mais longo, que daí quer dizer que você tem mais experiência. Mas não é todo mundo que faz isso, porque é difícil de encontrar empresas que aceitem. É difícil... Geralmente, é muito network que enrola, que eu percebo, assim, de gente que tem, às vezes, pai com alguma empresa, daí trabalha na empresa do pai pra ter experiência. Então, eu não vi muitos franceses, digamos, de classe baixa, média, fazerem estágio de séjour. Eu acho que é bem específico, sabe? Eu acabei fazendo estágio quando eu vim em BravTech aqui. Por quê? Porque eu não consegui fazer o duplo diploma. Não queria. Enfim, vários rolos que deu ali. Então, eu procurei um estágio de séjour, porque eu não estava matriculada no último ano e tudo mais. Então, eles procuraram esse buraco aí, daí conseguiram me botar como estágio de séjour, tá? Então, existe. Daí, todos eles é o mesmo contrato, tá? É contrato de estágio, que vai ter as regras da faculdade, que daí a empresa vai assinar, você vai assinar, vai ter três cópias pra faculdade, pra empresa e pra você. E é isso. Vocês vão acordar um valor, tá? Um valor de estágio. O valor de salário de estágio vai depender muito da onde você vai trabalhar. Tipo, em Paris vai ser mais caro, porque o aluguel é mais caro, porque a vida, o custo de vida é mais caro. Então, realmente, vai depender muito. Então, o mínimo é entre os 500 euros. É um preço por hora, que agora eu não sei dizer quanto que é. Mas o mínimo é uns 500 euros por mês. Mas pode ir até mais, tá? experiência pessoal, minha. O estágio de seizure que eu fiz, eu ganhava 850. Acho que é isso. Que variava, porque tinha uma parte desse valor, era o que se chama de panier repas, que é uma parte de, tipo, ticket restaurante. E o outro que eu fiz foi de mil. Mil euros por mês. Mas, porque eu negociei também, entendeu? Eu tenho uma negociação também. Você tem que vender o seu peixe, a pessoa também tem que vender o seu e tudo mais. Então, vai depender, vai ter que vender muito. Eu estou falando de valores até, porque, sinceramente, não aceitem 500 euros, sabe? É muito baixo. Sinceramente, é muito baixo. E se você tiver um currículo bom e tal, Eu pretendo também fazer um curso aqui no canal, né? Eu vou fazer um curso para ensinar as pessoas a como melhorar o CV delas, como melhorar o LinkedIn, como baixar a La Française, sabe? Para que você tenha mais oportunidades aqui, quando você vier. Coisas que você pode captar. Principalmente se você for de engenharia, eu posso tentar ajudar vocês. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, eu posso criar alguma coisa nesse sentido. Uma consultoria, não sei. Para ajudar caso por caso, tá? Então, deixa um comentário se você tem esse tipo de interesse. Que eu posso pensar no futuro, tá bom? Que eu posso ajudar vocês. Então, é isso por contrato de estágio. O próximo contrato se chama contrato de aprendizagem ou contrato de profissionalização, tá? Que é o famoso alternância, né, gente? Eu botei aqui nos cards, eu falei um vídeo sobre isso. O que é essa história de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Que daí é o que acontece, né? O pessoal consegue trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Então, é muito bom, porque daí você tem experiência. Você vai ter dois, três anos que você vai ter trabalhado numa empresa francesa, entende? E estudando ao mesmo tempo, e no final você recebe teu diploma. Então, às vezes é muito bom. Mas é específico, né? Mas dá para conseguir. Você seguindo os passos a passos das coisas, você consegue. Tem uma limitação de idade, tá? Até 31 anos. Eu acho que 30 anos que você pode fazer esse tipo de contrato. A diferença do contrat d'apprentissage e contrat d'alternance. É que o contrat d'apprentissage é ligado com alguém que já está na empresa. Por exemplo, a pessoa já tem... Que daí não tem esse negócio de idade, eu acho. Enfim, eu falei bem nesse vídeo aqui. O que que é? Que geralmente é para a pessoa que tem, sei lá, tem um curso técnico. E a empresa quer fazer com aquela pessoa tenha um ensino superior. Para pegar um cargo de chefe, tudo mais. Que precisa de um ensino superior. Então, às vezes tem esse negócio. E para a gente, normalmente vai ser o contrato de profissionalização, tá? Eu falei para vocês como funciona aqui nesse vídeo. Eu espero ver vocês lá. Já dá o likezinho lá também. Temos o CTT, que é o Contrato Travail Temporaire, né? Ou anterrima. O que que é esse contrato, na verdade? É um contrato geralmente de um mês. Um contrato rápido. Que é realmente uma coisa rápida para algum ponto específico. Que a empresa está precisando. Geralmente trabalhos manuais. Ou trabalhos que precisam de um nível técnico um pouco mais baixo. E tal. Que é uma coisa específica. Normalmente o pessoal do interim acaba sendo melhor pago. Porque eles são pagos às férias. E porque tem essa precariedade. Porque com um contrato desse você não pode alugar uma casa. É bem complicado. Porque como tem esse final rápido, né? Então tem bastante dificuldade. Mas é um contrato que pode ajudar você a ter experiência no começo. Principalmente para os franceses. Às vezes estrangeiros precisam de ter vistos específicos. Que possam te permitir a usar esse tipo de contrato. Mas é um contrato rápido que faz ganhar experiência. Gente, esse vídeo ficou longo. Ele ficou longo. Eu falo demais, não é verdade. Mas eu falo muita informação necessária. Então eu vou dividir esse vídeo. Ah, você chegou até aqui. Queria saber qual que era o resto. Aquela, blá, blá, blá. Vê o próximo. Vê o próximo que é importante também. Eu falei bastante a parte de estudantil, né? Na parte de estudante aqui nesse vídeo. E no próximo eu vou falar sobre os contratos. Os outros contratos que são muito importantes também. Então fica aqui o convite para ver a parte 2 desse vídeo. Falando dos próximos contratos de emprego. Se você já tiver dúvida em algum desses contratos que eu falei. Já deixa um comentário. Ou também vai lá no Instagram que tem caixinha de perguntas. Para ajudar vocês. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os outros contratos que restam. Os contratos que são melhores. Que são mais estáveis. E que são os chuchuzinhos que a gente gosta, tá bom? Eu espero ver vocês na parte 2, tá bom? Um beijo. Bisu, bisu. E a lá pro cochei no vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto